Você que já conhece o canal Tá Na Bíblia sabe que o nosso compromisso aqui é de falar a verdade independentemente das circunstâncias e das situações. Nós não estamos, primeiramente, atrás de like, atrás de seguidores, mas nós estamos aqui para mostrar para cada um que nos segue que Jesus é a fonte da nossa salvação e que nós precisamos a cada dia se envolver com a Bíblia, abandonando assim as nossas vontades, as nossas crenças que vão contra a Bíblia, a fim de que nós venhamos herdar a vida eterna. E neste vídeo, amados, eu venho tratar de um assunto muito sério, muito importante. Talvez alguns criadores de conteúdo, cristãos, falo de pastores, obreiros, cantores, alguém poderá até mesmo ficar um pouco chateado com a minha fala, deixar um deslike, um comentário negativo, mas como já falei, nosso compromisso aqui é com a palavra. Eu preciso abrir os seus olhos, principalmente daqueles que estão começando na fé, a fim de que você não venha se perder no meio da caminhada por causa do assunto que nós iremos falar aqui agora. Se você achar que esse assunto é relevante, deixe o teu like, compartilhe com mais alguém para que outras pessoas sejam esclarecidas acerca deste assunto. E se quiser se sentir no seu coração, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para não perder nada por aqui. Amém? Pois bem, amado, nós estamos em um contexto muito difícil onde a apostasia pessoal tem se proliferado de uma forma assustadora. É cumprimento da Bíblia, nós sabemos disso, mas nós precisamos estar atentos a fim de que nós não venhamos se apostatar da fé. Nós estamos em um contexto onde muitos cristãos estão adotando de forma errónea o fato de dizer que tal pastor do Instagram, do Facebook, aqui do YouTube, é o seu pastor. Sendo que esta pessoa nem mesmo conhece a vida pessoal de tal pastor, de tal crente, só porque tem um canal no YouTube com muitos seguidores, só porque tal pastor tem um curso, uma formação teológica, só porque ganhou fama e reconhecimento, só porque prega bem, canta bem, alguém já começa a dizer que aquela pessoa é o seu pastor, a falar que aquela pessoa é um homem, uma mulher de Deus, pelo fato dele pregar algumas verdades da Bíblia Sagrada, pelo fato dele ser reconhecido e conhecido pelo homem. Nós precisamos ter cuidado. Se você é inscrito aqui no canal, está na Bíblia, você precisa entender que eu não sou o teu pastor. Eu estou aqui simplesmente, de certa forma, contribuindo para o teu crescimento e desenvolvimento espiritual naquilo que concerne a Bíblia Sagrada, a não ser que você congrega comigo na igreja aqui na cidade de Paranarama. Eu acredito que a maioria que está vendo este vídeo, ou que irá ver este vídeo, são pessoas que congregam em uma igreja local. Então, o teu pastor é aquele daquela igreja. Você precisa, nós precisamos aprender a se alimentar nas redes sociais. Naquilo que está sendo dito, pregado, cantado, nós precisamos examinar tudo, tirando o bem para a nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um mentor, um tutor. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 7, o seguinte, Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, tentando para a sua maneira de viver. Eu quero perguntar para você, que está me vendo aí agora, quem sabe de fora do Brasil, de um outro estado, que não seja o Piauí, o Maranhão, que talvez não me conheça pessoalmente. Como você vai atentar para a minha forma de viver, se você não está convivendo comigo? Se você não conhece a minha procedência? E, infelizmente, muitas pessoas estão seguindo e até mesmo idolatrando pastores aqui na plataforma do YouTube. E daqui a pouco, infelizmente, acabam sendo decepcionados por conta de algum escândalo que surge envolvendo o nome dessas pessoas. É por isso que eu venho aqui trazer essa letra e dizer para você que você tem um pastor na tua congregação. Por mais que ele não seja um homem tão dotado de conhecimento, de habilidade, de dons, como pessoas que você segue aqui na plataforma do YouTube ou em outras redes sociais, mas você conhece a forma, a maneira que ele está vivendo. E a Bíblia diz que a estes que estão trazendo para nós a palavra da verdade, a palavra de Deus, nós devemos atentar para a sua maneira, de viver. Nós devemos imitá-lo quando este procede de forma que louva e nobrece o nome do Senhor. Muito cuidado, irmãos. Muita vigilância. Eu digo isso principalmente para os novos convertidos, para daqui a pouco você não ficar impressionado com a sabedoria de alguém aqui no YouTube ou em outra rede social. É sobre isso que nós estamos falando. ou pelo dom de profecia, operação de maravilha, dons de curar. Enfim, o talento que Deus nos deu para ganhar almas e edificar vidas para o seu reino e assim comece a se deixar levar pela ciência, pela forma que Deus usa tal homem e venha se apostatar, se perder no meio da caminhada. Cuidado! Vigia! Você tem um pastor aí na tua cidade que congrega junto com você, que te conhece pessoalmente, você o conhece pessoalmente. Está precisando de um conselho? Muito cuidado quando vir buscar um conselho aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e em outra rede social. Por mais que você peça um conselho a alguém, mas vai lá onde o teu pastor, pergunta para ele, busca conselho nele porque ele vai saber te direcionar porque ele te conhece muito bem. E eu tenho certeza que se ele é um homem de Deus, ele vai te direcionar pelo caminho que o levará à paz. Amados, eu deixo essa alerta ao seu coração. Não venhamos aplaudir talentos humanos, mas venhamos aplaudir a glória de Deus. Venhamos tributar a Deus a glória e o poder e o louvor para todos sempre e eternamente. Inclusive, eu quero te deixar mais um conselho. Tudo que eu pregar aqui neste canal, tudo que você vê outra pessoa pregando em um outro canal, em uma outra rede social, examine, avalie a luz da Bíblia Sagrada se de fato concerne daquela forma, se de fato aquilo manifesta o desejo e a vontade de Deus. Não se deixe levar só pelo que eu falo, só pelo que outros pregadores falam, porque o homem está sujeito a se perder no meio da caminhada. infelizmente, muitos homens começaram bem e estão terminando mal. Muitos homens, até mesmo aqui na plataforma do YouTube, muitos YouTube estão trocando a vontade de Deus, o propósito de Deus, se perdendo na caminhada por causa da fama, por causa do dinheiro, do reconhecimento. Por esse motivo, deixaram de pregar a verdade, já não estão pregando os interesses de Deus, mas estão pregando pelos seus próprios interesses e levando simplesmente aquilo que agrada a massa humana, a fim de ganhar dinheiro e reconhecimento. Então, tenhamos total vigilância, porque o diabo, nosso adversário, ele é o pai da mentira e se transfigura até mesmo em um anjo de luz tentando enganar. Vigilância total em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos aí agora e eu quero orar com você neste momento para que Deus venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós venhamos compreender inteiramente os desígnios de Deus para nossas vidas. Oremos. Eterno Deus e Soberano Pai, na tua presença nós entramos neste momento. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra e pedimos que o Senhor, pelo teu espírito de vida, de sabedoria, de poder, venha invadir cada vida, cada coração, cada pensamento e venha introduzir de forma coerente e verdadeira a tua bendita e soberana palavra. Que o Senhor venha quebrando, destruindo, desfazendo todo o plano, todo o projeto que o inimigo estava arquitetando contra a minha vida, contra a vida do meu irmão que está do outro lado desta telinha e venha, meu Deus, manifestar a tua bondade sobre esta vida. Dá-lhe sabedoria e discernimento espiritual, faz com que venhas crescer em graça e conhecimento da verdade para o teu louvor. Senhor, abençoa a cada um e guarda em nome de Jesus. Amém. Querido, nós ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o teu like, de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Se é novo aqui, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. Mas só faça isso se você sentir no seu coração. E nos encontraremos aqui amanhã permitindo o nosso Deus. Até lá.